Ela viu, nóis abriu, porque nóis tá de nave Falei que tudo irá mudar Nóis vai passar mil e enjuar no sage Pra fazer a bolseta delas piscar Dia é bonita e nóis no giro com os parceiro Que é isso, meu, meu, é uma fita de fechar Eu tenho dito de verdade, tá no peito Conto nos dedos que sempre tá pra somar Pô, rapaz, nóis falei que iria clarear Caí pro jet de quequel com a mais gata Juntando balde e estiquei pro Guarujá Pode tá equipando na gagalhada Pô, rapaz, mas falei que iria clarear Caí pro jet de quequel com a mais gata Juntando balde e estiquei pro Guarujá Pode tá equipando na gargalhada Pode tá equipando na gargalhada Ela viu, nóis já abriu Porque nóis tá de nada Falei que tudo irá mudar Nóis vai passar mil e enjuar no sage Pra fazer a buceta delas piscar Dia bonita e nóis no giro com os parceiro Que é isso, meu, meu, é uma fita de fechar Eu tenho dito de verdade, tá no peito Conto nos dedos que sempre tá pra somar Pô, rapaz, mas falei que iria clarear Caí pro jet de quequel com a mais gata Juntando balde e estiquei pro Guarujá Pode tá equipando na gargalhada Pô, rapaz, mas falei que iria clarear Caí pro jet de quequel com a mais gata Juntando balde e estiquei pro Guarujá Pode tá equipando na gargalhada Pode tá equipando na gargalhada Pode tá equipando na gargalhada � resource Giorgin, the best fighter Giorgin, the best fighter Giorgin, the best fighter Galjà, the best fighter Galocalyptic wearing a gargalhada Ge мне amongst diğer Ge imagina Finding Obrigado.